E aí, isso é Delícia, beleza? Com vocês, Garretas, e mais um vídeo. Hoje, galera, estamos aqui na gente para um vídeozinho top zero, dessa vez, de Realme Royale no canal. E hoje estamos aqui para aquele nosso episódio queridíssimo da série O Que Vir É Lucro. Ou, nesse caso, O Que Vir É Prejuízo, porque hoje é com a classe de guerreiro, galera. E para poder gravar esse vídeo, eu estou aqui com a Marisette. E aí, pessoal, o Serikato Azul aqui, hein? É, ela mesma. E, inclusive, para quem não sabe, ela tem canal, tá? O link vai estar aqui na descrição, também vai aparecer no card, na tela final, enfim. Só vídeo filé, só vídeo show de pelota. E vamos ver se ela vai conseguir me carregar nessa daqui, porque vai ser foda. Vixe Maria. E, para quem não sabe, galera, essa série aqui consiste basicamente no quê? Na gente poder... Opa. Nossa, aqui. Ah, tá. Eu ia falar, ué, mas eu não troquei. Nossa. Essa série consiste basicamente na gente ir para a forja, tá ligado? E forjar qualquer arma e qualquer habilidade do guerreiro, tá? Para poder usar aqui... Eu estou usando essa build aqui, zona da galera. A única coisa que eu mudei foi a brutalidade. Além das outras coisas aqui. E também isso daqui para poder vir qualquer habilidade e habilidade de movimento dele, tá? Essa série consiste basicamente nisso e a gente tem que jogar com isso, mano. Tem que se fuder e já era. Nós vamos embora. Runa de dano. Caraca, boa. Já achei a runa top. Aí pega um... Achei a runa... Achei uma runa muito bosta para o guerreiro. Qual? De headshot? É. A de carregar arma. Nossa, que bosta. Como é que eu vou recarregar a arma, velho? Exatamente. Tem um rifle alongado ali em cima que eu marquei para vocês, caso você quiser pegar. Beleza. Vou pegar. Então, basicamente a gente usa para esse daqui as coisas da classe que basicamente fazem você economizar 20, né? A cada coisa que você for forjar. Ou seja, ao invés de você gastar 70, você vai gastar... Ao invés de você gastar 90, você vai gastar apenas 70, tá? Então vai ser super simples, super de boa para a gente poder fazer as coisas. E vamos embora. Só que o foda é que parece que não caiu ninguém aqui, né, mano? Então. Que merda, mano. Complicado, né? Estava bem no começo do bagulho. Sim, do trajeto, né, mano? É, então. Passou bem em cima. Eu achei muito estranho... Aqui, aqui tem um baú aqui nessa última parte. Ó, ó. Vamos para tiro, vamos embora. Só a gente falar que... Já vamos para cima, já. Só espero que não esteja em cima do pico. É verdade. Aqui embaixo, aqui embaixo. Assassino, ô meu Deus, é no bizinho, é no bizinho. Tá ganhando. De shotgun, filho. Você não vai usar uma shotgun. Tem outro aqui dentro da casa. Tem, 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 tem. É um brigando com o bote. Ô, meu Deus. Coitadinho, velho. Tá, estamos com 162, show de bola, já vai dar para fazer a arma. Ainda bem, né, mano? Nossa, ainda bem mesmo. Ô, estava tristão. E para isso, pessoal, estou utilizando aqui o bundle completo do George Crush, então. O que eu gostei bastante. Tá, beleza. Vou trocar isso daqui. Ó, tem shard aqui, Mari, para você. Ah, tá. Vou pegar. Porque eu já estou com 170. É bom que você pega e desenrola o biscoito. E já vamos para fora. E tipo assim, a gente vai fazer a arma. Aí depois eu vou fazer as duas armas, tá ligado? Não vou usar nenhuma que não seja dessa classe. Para a gente poder arregaçar. Sim. Só espero que não venha a rede, porque eu sou horrível jogando com a rede, mano. É a rede, o brado de cura... Ah, e o brado de proteção. O brado de proteção é até que eu não estou tão bosta. Vamos embora. E é bom, galera, essa build aqui, assim como... Nossa senhora, não consigo subir a escada. Caraca. Tá difícil. Essa build aqui é muito boa para quem for... Como é que se diz? Para quem quiser economizar, tá ligado? Para quem quiser fazer tudo da classe o mais rápido possível. E não gastar muito. Aí, show de bala, vem a habilidade lindária. Que rock, sincronia. Tá show de pelota. Ainda bem, mano, que veio aquela dupla. Os outros eram bots, será? Eu nem sei, mano. Não sei, tinha... O carinha estava brigando com o bot, né? Aí eu matei o bot e a gente esculachou o outro lá. A gente esculachou o outro. Tipo assim, seu desgraçado, seu pai não te ama. Você fica brigando... Ai, meu Deus! Se fodeu, se fodeu. O problema é seu. Oh, vamos... Eu vou até largar outra arma, velho. Eu vou pegar uma e vou largar outra. Minha lendária também. Vou largar o bagulhete aqui. Ih, fodeu. Essa poção aqui é sua. Nossa, mano. Ai, é minha, é verdade. O que eu não fiz eu fazer agora? Nossa, mano, não te espalhou. Mano, não te espalhou. Fodeu de vez. Esqueci do que ele tinha espada, velho. É, nossa, eu não lembrava da espada. De tanto que eu jogo com o guerreiro, tá ligado? Caraca, é bem isso. Tantos anos de prática com bagulho que até esquece o bagulho que ele usa. Tá, vamos ver. É, mano, a gente vai ter que jogar no rush total, mano. Que bom que vai a redinha, porque daí se ela acertar... É, não, imagina nós dois acertar o mesmo cara de rede, velho. É, velho, mas... Você é louco, o maluco vai ficar malico, meu irmão. Vai mesmo. Nossa, eu fico olhando pro lado, acostumado com a live, velho, de ler comentários, bagulho e tudo. Ah, sim, é então, né? Opa, tiro de sniper da esquerda. Tá, pura. Mas enfim, vamos descendo, velho. Pau quebrando. Pau, pau quebrando, pai. Briga na bar. Aqui, ó, 13 segundos pros bagulhozinhos deles ficarem prontos. Ó, aqui, aqui. Ó, meu Deus. De Shotgun, mano. Mano. Nossa, matei na redinha, mano. Tá maluco. Quando o cara tá de Shotgun, velho, pra mim já perde 90% da moral. Mano, eles acham que é o quê? Nossa, Fortnite. Aí, boa, aqui. Eu já vou conseguir fazer tudo, mano. Até a habilidade de movimento eu já vou conseguir fazer. Nossa, show demais. Vou usar as poçõezitas da galera. Você tá usando o Vigor ou você tá com aquela outra lá? Nem sei. Eu tava querendo testar. Ah, não, é a toca que recupera. A que recupera, né? Eu vou testar depois uma build com o Vigor, mano. Opa, opa. Tiro de trás aqui. Tá chegando aqui, ó. Acho que é player, viu? Ah, não, não é player, não é bot. Relaxa. Nossa, que bosta. Eu só não acerto o tiro, né? É, normal assim. Zé, desgraça. Boa, obrigado. Redinha. Ó, tem uns bagunzinhos pra você quebrar aqui, caso você queira fazer mais alguma coisa. Nossa. Tá, machado. Menos mal, né? Ah, não. Olha o que veio, véi. Vai ser a gente de espada agora. Olha o drop ali. É verdade. Vamos lá pegar. Veio o jogo de corpo e o... E espada. Fudeu, mano. Nossa. E tipo assim, a gente não pode fazer outras habilidades, tá ligado, galera? Tem que ser essas daqui agora. Uhum. Já foi. Sim. Ai, mas vambora, véi. Eu confio no seu potencial. Não confio tanto no meu, mas confio no seu. Tá, vambora. É bom que eu peguei uma runa de dano de arma, então tá ajudando bastante. Que bom. Nossa, guardiã. Ah, mano, quer pegar essa runa aí de galinha? Beleza. E aí quebra a tritura de um. Só vai que, né? É. Esse povo tão doido hoje em dia é de trituradora. É, então, exatamente. Tá foda, mano. Mas enfim, partiu o Fungal. Tomara que a gente encontre a gente de perto e vambora. É. O complicado lá de Fungal pra gente, quer dizer, pra você nem tanto, né? Porque você tá de salto heróico. Mas é porque tem muito cogumelo, véi. Vai ter muita gente em cima deles. É verdade. Nossa, muito bom. Ó, aqui do lado, esquerda. É, é verdade. Nossa, onde que é pra gente jogar assim aquelas? Verdade, você não errou nada, né? Eita, peraí. Opa. Opa, acho que eu tô vendo tiro de cima. Não, não tava, não. Maluco, meu irmão. É, meu, quase você pegando a pistola. Inclusive, pessoal, a gente gravou um vídeo... Verdade. ... no canal da Mari só de pistoleta da galera. Eu não sei exatamente quando vai sair, né? Logo, logo, provavelmente. E é isso aí, mano. Agora o que a gente vai ter que se focar agora é fazer runa, fazer poções. E já era. Porque de resto a gente não pode fazer mais nada. Realmente. Fim, galera. Você é louco. Escutei a gente pegando poção. Foi você? É uma armadura. Ah, tá. Armadura, runa... Você tá quanto de cura? Tá com 10 já? Tô com 8. Ah, então beleza. Vou fazer aqui só pra poder ficar full. Porque eu tô com 10 já, mas é que você pega e desenrola. Beleza. Nossa, e por incrível que pareça, nesse episódio aqui a gente não tá sofrendo tanto, né? Igual no outro. É, é verdade. Porque no outro eu só tava encontrando coisas sensacionais. Coisa sensacional. Sensacional, tipo, uau. Agora tá mais de boa. Que bom dano de arma, toque. Boa, peguei redução de intervalo de movimento. Legal que nenhuma arma lendária é pra gente, né? Olha o que vem lendária, a redinha, mano. Verdade, redinha e as duas habilidades vem lendária. Nossa, verdade, mano. Aí, pode pegar essas poções aí pra você? Os dois. Vambora, vai ter que ser Lenha Johnson agora, né? Tem gente chegando. Olha, tem gente ali, ó. Beleza. Gente, muito perto, na verdade. Tem ali e parece que tá vindo pra cá, não sei. Então, é, exatamente. Eu vou trocar pra espada. Amaga, amaga. Vai rushar. Chega perto aqui pra ver se... Se não morre, rapaziada. Assassino tem todas as habilidades no movimento. Faiô! Tá ali, tá ali, ó. Tá na quininha do bagulho, eu acho. Tá tretando com alguém? Aí, ó, tá entrando, entrando, entrando. Tá, 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 tá. Eita, quase morri. Matei um. Beleza. Tô chegando os outros. Recarrega suas armas. Não, pera. Não, pera. Ah, é bote, é bote, é bote. Vou atrapalhar mesmo. Matei no... Ah, não? Nossa. Nossa, que bosta. Fala, matei no jogo de corpo. Errou. Cara, ué, é muito engraçado jogar nesse servidor, mano. É muito fácil, velho. Meu Deus. Aí fala isso, toma um pau pro próximo. Nossa, achei que tava escutando o tiro, mas era só montaria. Que tiro louco, não é mesmo? Tá, partiu então, Leandro Johnson. Vamos ver, né? Tem 17 vivos ainda, mano. Dá pra gente desenrolar o biscoito fácil. Nossa, mano. Tem bastante, né? Jesus. Tomara só que não feche numa montanha. Mas o jogo vai ajudar a gente, cara. Isso é louco? A gente, né? Hum, adora. Ama? Ai, caralho, hein? Gosta muito. Mas enfim, bora. Nossa quanta coisa ali na frente, armadura. Que delícia. Caraca, verdade, né, mano? Nossa senhora. Duas armadurona. O quê? Só shotgun. É uma dupla de shotgun, mano. Ai, meu Deus. Chega da dó, né, mano? Tipo, velho, não é Fortnite, galera. Chega, velho. Eu acho que o Baggins, ou então o Idiot Mouse, podiam fazer um vídeo, tá ligado? Com o título. É, Realme Royale não é Fortnite. Esquece a shotgun, desgraça. Opa, ouviu balestra, besta, sei lá. Beleza. Ouvi fuzil de assalto agora. Ai, não, nem precisava usar essa poção, mas beleza. É, eu escutei mesmo. Ali, ó, ali, ó. Aqui, ó. É uma galinha ali, ó. E a balestra daqui, ó. Caraca. Ah, mas acho que é bot essa daqui. O outro é dupla, tá? O que você viu lá primeiro. Uhum. 700. Galinha. Me acertaram com cajada de raio. De raio não, de gelo. Ah, não vou entrar nessa galinha aí não, velho. Não, eu também não. Tô de boa. Runa de headshot. Ô, meu Deus. Mais inútil que minha vida, velho. Reparo com a Sylvia. Caraca. Bora rushar nessa dupla aqui. Bora, bora, bora. Matei a galinha. Ah, eles tão na esquerda, esquerda. Que isso, meu filho? A gente só tá indo, né? Tipo. Não foda-se, total. Nossa, já acertei uma. Franguei. Piu-se. Morreu, velho. Tipo, ele não tinha mais nenhum frango. Coitadinho. Oh, meu Deus. Tem gente chegando de cavalo. Beleza, beleza. Na forja. Na forja? Ah, daqui eu não acerto mesmo. É. Daqui eu não acerto mesmo. Autoestima é tudo, hein, família. Aqui. Ah, é botizão a laxa. Oxe. Que? Eu não entendi foi nada. Eu não entendi nada. Igual o gordinho do meme. Tá, beleza. Tem oito vivos ainda. O cara só falou pra morte. Tem baú aqui em cima, eu acho, hein? É aqui mesmo. Era bot. Baú? Você falou... Isso é louco, tem nem como. Ah, que dó! O quê? Passa o fantasma, linda... Nossa, é verdade. E não era bot não, eu acho, hein? Porque tava com a skinzinha rosa, de franguinho rosa. Caraca, mano, mas tem uns caras... Franguinho rosa, é bom. Aquele pinguim ridículo. Aquele pinguim que não faz barulho de pinguim. Exatamente, né? É, beleza, vamos ver. Tem mais duas duplas. Ah, ali em cima, ali em cima, ó. Ah, tá. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Chega lá arregaçando. Né? Acho que eles desceram, se eu não me engano. Desceu, desceu. Ah, não, não. Tá aqui atrás, tá aqui atrás. Oi, bebê! Poxa, o que que ela tá fazendo? Tá, sei lá, na droga total. Gente, não, de verdade. Mano, o que que foi isso mesmo? Cadê a galinha? Tá ali. Vem cá, bebê! Chega aí, ó, Zé, desgraça. Ô, caralho. Tomar no cu? Porra. Desgraça. Tá, beleza, só falta uma... Quer dizer, só falta uma dupla. Esse arco longo congelante, que maravilha. É, então. Vou poder pegar. Pena que vai ser ler Fagma, cara. Ô, mas dá pra gente perceber, mano, de verdade, eu não sei o que acontece com a galera do servidor, mano. Né? Eu realmente... Eles estavam muito bugados, velho. Tipo, eu cheguei perto da caçadora, e o assassino só jogou a nuvem de fumaça, aquela habilidade mó ruim. Ó, ali em cima. Vamos vir aqui... É, vamos ter que ir pelo meio mesmo. Por ali não dá pra subir. É aqui. Vai ter que ser aqui mesmo. Então, aí você chegou lá, como é que foi? Que é onde, nem lembro quando eu tava falando. A nuvem de fumaça que ele jogou, e do nada, assim, tipo, mó nada a ver. Tá, esse homem, mano. Tinha um caçado de raios lendário, ali. Caraca, bicho, cadê esses caras, velho? Pra quê? Tão aí? Não. Eu escutei barulho daqui, de dinossauro. Alguém deve ter usado a catapulta. Aqui, ó, dinossauro, aqui. Então, beleza. Tá em cima da casa, que é o último. É, porque matei a maga que tava lá em cima. Nossa. Toma aí, o Zé, demônio. Ah, nossa senhora! Caraca, eu tava morto já. É, foi muito rápido, mano. Mas, enfim, galera, foi esse o vídeo, tá? Vocês viram o tanto de tijolo que a gente encontrou nesse servidor. É? E eu espero imensamente que vocês tenham gostado, tá bom? Eu acho que a partida foi top, né? Hum, foi sim. Jogamos muito. Caso vocês queiram conhecer o canal da Mari, não se esqueçam. Vai estar aparecendo aí na tela agora, na tela final, beleza? Eu vou, inclusive, deixar o vídeo mais recente dela. E vão lá, que o conteúdo é bem bacanaldo, beleza? Então, tamo junto, galera. É isso aí. Um abraço a todos, valeu, falou e fui!